Ei, papaiça, retiba lá com vaca Eu quero beijar a sua boca louca Vou enfiar uva no céu, na sua boca Vou enfiar uva no céu, na sua boca E aí, chupa toda, chupa toda Diz, toda, chupa toda E aí, papaiça, retiba lá com vaca E aí, papaiça, retiba lá com vaca Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Eu quero beijar a sua boca louca Vou enviar a uva no céu da sua boca Vou enviar a uva no céu da sua boca E aí, chupa toda, toda, ai, toda Diz, toda, toda, ai, chupa toda Diz, toda, toda Opa, tem cara aqui não Chupa, gostou, te viu, gostei É uma bala, é uma bala Quem provou não vai esquecer É gostosa, ai, na boca vai derreter É uma bala, é uma bala Quem provou não vai esquecer É gostosa, ai, na boca vai derreter Já chupa, chupa, gostou, te viu, gostei Já chupou, te viu, gostei Já chupou, te viu, gostei Quem não chupa, te viu Eita Tu chupa, Jani Demais E aí, chupa toda, 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 ai, toda Toda, 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 supa toda Ele chupa toda Toda, supa toda Toda Eita, menina Arriba a saia E o sequestro do Toy Alô Alô, nada mais Se não paga o resgate, não leva o Toy não, viu Minha moça, senhor Até esse conto, viu Isso tudo Sequestrar o Toy Sequestrar o Toy E o Toy é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate Do seu Toy, querido Eu não quero polícia Pelo menos Que o zonho é perigoso E se matar o Toy E se matar o Toy Eu vou comer gostoso Eu não quero polícia Pelo menos Que o zonho é perigoso E se matar o Toy E se matar o Toy Não vou comer gostoso Libera o Toy Que eu lhe dou 10 conto Libera o Toy Que eu te dou 10 conto Libera o Toy Que eu te dou 10 conto Libera o Toy Que eu te dou 10 conto Meu amigo Eu não tenho condição De pagar isso quanto Dá seus pulos, meu pai 10 conto, cara 10 conto, pai Tudo bem, tudo bem Seguestrar o Toy Seguestrar o Toy Seguestrar o Toy E o Toy é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate E do seu Toy, querido Seguestrar o Toy Seguestrar o Toy E o Toy é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate E do seu Toy, querido Eu não quero polícia, pelo meio Que o homem é perigoso E se matar o Tom, e se matar o Tom Não vou comer gostoso Eu não quero polícia, pelo meio Que o homem é perigoso E se matar o Tom, e se matar o Tom Não vou comer gostoso Libera o Tom, que eu te dudo, Descob Libera o Tom, que eu te dudo, Descob Libera o Tom, que eu te dudo, Descob Aí, meu amigo É, me rodei, cara Eu achei que ele Você achou, né? Na cozinha da única Na lixinha da roda, hein? No bueiro, na ladeira É, na lixeira roda Na cesta, cor de roda Tudo bem, cara? Tudo bem Vem, obrigado, seu sequestrador Tchau, filho Tchau, nada, filha da filha Tchau, filho, tchau Graças a Deus Libera o Tom, que eu te dudo, Descob 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 Eu amo vocês! Você é a luz da minha estrela É amor, é ciúme, paixão, coração Quando estou distante, Sonho acordado Quero ter você pertinho do meu lado Te amo, eu te adoro, Desesperado Você é tudo o que eu preciso Quero te fazer, mulher Me entregar de corpo inteiro Fazer de mim o que me quer Eu e você, trancado a sete chaves Eu e você, fazendo amor de verdade Você é meu paraíso, tudo o que eu preciso Vem matar minhas vontades Tô com saudade Eu e você, eu e você, fazendo amor de verdade Você é meu paraíso, tudo o que eu preciso Vem matar minhas vontades Tô com saudade Você é a luz da minha estrela É amor, é ciúme, paixão Coração Quando estou distante, Sonho acordado Quero ter você pertinho do meu lado Te amo, eu te adoro, Desesperado Você é tudo o que eu preciso Quero te fazer, mulher Me entregar de corpo inteiro Fazer de mim o que me quer Eu e você, trancado a sete chaves Eu e você, fazendo amor de verdade Você é meu paraíso, tudo o que eu preciso Vem matar minhas vontades Tô com saudade Eu e você, trancado a sete chaves Eu e você, fazendo amor de verdade Você é meu paraíso, tudo o que eu preciso Vem matar minhas vontades Tô com saudade Eu e vocês Eu e você, trancado a sete chaves Sai do chão, galera Nós temos um objetivo diferente De fazer amor É diferente de todo mundo Com jeitinho, meia gostoso de gritar com o tiguitor Parecem duas crianças Quando os pais lhe fazem carinho Parecem dois passarinhos Ficando de escondeta Tudo o meu A lakitanga, lakitanga de vovó É muito chamego, muito saudável A lakitanga, lakitanga de vovó É muito chamego, muito saudável Nós temos um jetinho diferente De fazer amor É diferente de todo mundo Um jetinho bem gostoso, tig-taca, tig-tô Parecem duas crianças Quando os pais fazem carinho Parecem dois passarinhos Brincando em esconder, dedo do rio A lakitanga, lakitanga de vovó A lakitanga, lakitanga de vovó A lakitanga, lakitanga de vovó É muito chamego, muito saudável A lakitanga, lakitanga de vovó A lakitanga, lakitanga de vovó A lakitanga, lakitanga de vovó É muito chamego, muito saudável Oh! Simbora! Na palminha da onde? Comigo, vai, vai! A lakitanga, lakitanga de vovó A lakitanga, lakitanga de vovó A lakitanga, lakitanga de vovó É muito chamego, muito saudável A lakitanga, lakitanga de vovó A lakitanga, lakitanga de vovó A lakitanga, lakitanga de vovó É muito chamego, muito saudável A lakitanga, lakitanga de vovó A lakitanga, lakitanga de vovó A lakitanga, lakitanga de vovó É muito chamego, muito saudável A lakitanga, lakitanga de vovó A lakitanga, lakitanga de vovó A lakitanga, lakitanga de vovó É muito chamego, muito saudável Oh, Yekubai Yekubu Oh, ela que pega Vamos embora a fantativa Vamos chegar Mexe com ela, mexe com ela Mestre, mexe cá Mas ela mexe com seu olhar E repetindo em se balançar É jeitosa, gostosa, tensão Mas você mexe com meu coração Mas ela mexe com seu olhar E repetindo em se balançar É jeitosa, gostosa, tensão Mas você mexe com meu coração E como tu 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 Vamos embora a caviar Fuma-me em dez Alô, patativa No seu palo Que saudade Mais que mexe com ela 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 Mas ela mexe com seu olhar E mexe com seu balançar Mexe com seu balançar É jeitosa, gostosa, tensão Mas você mexe com meu coração Mas você mexe com seu olhar Mexe com seu balançar Mexe com ela 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 E como tu 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 Orequito como tu Sempre está sendo tudo Orequito como tu Ouro mais de tudo Orequito como tu Sempre está sendo tudo Orequito como tu Pouco mais que tu E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Pouco mais que tu, e como tu, sempre está sendo tu Pouco mais que tu, e como 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 tu Vamos embora caminhar Não estuda que deu certo De Fortaleza para todo o Brasil Ao vivo aqui no Fantativa Alô meu amigo Celagoa Que Deus te abençoe Vem! Não quero esperar Se quer meu amor Por que vai ficar? Assim com esse olhar Nem eu Mostra o que você quer De mim Mostra o que você quer De mim Pra cima! Uh! Eu hoje acordei pensando em você Na cidade de te ver era demais Eu já pensei o seu nome Só te vejo passar por mim Eu nunca imaginei amar assim Alguém que eu nunca conheci Será que vai ficar? Será que vai ficar? Se quer meu amor Se quer meu amor Por que vai ficar? Assim com esse olhar Nem eu vou Mostra o que você quer Mostra o que você quer de mim Cueca branca? Cueca branca De amor pra mim De amor pra mim Se vai rolar amor Mostra o que você quer de mim Mostra o que você quer de mim Mostra o que você quer de mim Bola e que bola E rebola e reveste A mulherada quando chega no salão Já vai entrando no compasso do forró Mexe pra ali, mexe pra lá, mexe pra cá Pense comigo hoje eu não fico só Esse é o garçom Traga logo uma cerveja De geladinha que a coisa vai esquentar Eu bebo uma, bebo duas e bebo três Traga logo a guarda que o bicho vai pegar Quando o banheiro tira água do joelho E no espelho eu dou um grau visual Aí eu vou pirado no garanhão Vou pegar uma morena e grau Quando o banheiro tira água do joelho E no espelho eu dou um grau visual Aí eu vou pirado no garanhão Vou pegar uma loirinha e grau Grau, 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 grau Tô nem aí, tô nem aí Pode vir o que vier Morena ou leira não importa O modelo baixa alta Mas não é todo importante eu ser mulher Trau, 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 tô nem aí Tô nem aí, pode vir o que vier Morena ou leira não importa O modelo baixa alta Mas não é todo importante eu ser mulher A mulherada quando chega no salão Já vai entrando no compasso do forró Mexe pra ali, mexe pra lá, mexe pra cá Vem comigo, hoje eu não fico só Ô, seu garçom, traga logo uma cerveja Veja lá, adianta, a coisa vai esquentar Eu bebo uma, bebo duas e bebo três Traga logo a quarta que o bicho vai pegar Vou no banheiro tirar água do joelho E no espelho eu dou um grau visual Aí eu vou pirado no garanhão Vou pegar uma morena e grau Vou no banheiro tirar água do joelho E no espelho eu dou um grau visual Aí eu vou pirado no garanhão Vou pegar uma loirinha E trau, 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 trau Tô nem aí, tô nem aí Pode vir o que vier Morena ou leira não importa O modelo baixa alta Mas não é todo importante eu ser mulher Trau, trau, trau Tô nem aí Tô nem aí, pode vir o que vier Morena ou leira não importa O modelo baixa alta Mas não é todo importante eu ser mulher É isso aí galera Só alegria E pode vir você, você, você Loivinha, moreninha Loivinha a todo mundo Baixa alta, mas jogou É com o bom Loivinha Simbó Trau, trau, trau Tô nem aí Tô nem aí, pode vir o que vier Morena ou leira não importa O modelo baixa alta Mas jogou não importa Eu sou mulher Trau, trau, trau Tô nem aí Tô nem aí, pode vir o que vier Morena ou leira não importa O modelo baixa alta Mas jogou não importa Eu sou mulher Trau, trau, trau Tô nem aí Tô nem aí, pode vir o que vier Morena ou leira não importa O modelo baixa alta Mas jogou não importa Eu sou mulher Trau, trau, trau Tô nem aí Tô nem aí, pode vir o que vier Morena ou leira não importa O modelo baixa alta Mas jogou não importa Eu sou mulher Valeu! Oi! O meu carango ele é muito arrumado No meu carango todo mundo quer andar O meu carango ele é quatro por quatro Já por reformar só vive cheio de mulher O meu carango já tem marca registrada Na minha cidade todos sabem qual é Quando vem de longe, solta no fumaço Carregar pra dar demais pulo em cima uma mulher Caramba bom é o carango que eu tenho Todo mundo tá no pó e não tem pra ninguém Caramba bom é o carango que eu tenho Todo mundo tá no pó e não tem pra ninguém No meu carango todo mundo quer andar Se quer dar uma voltinha é só pra você chegar No meu carango só tem zoeira Quando fica de bombeira a mulher anda quer andar Tá ficando legal Quem sabe dança, quem não sabe balançar Uhul O meu carango ele é muito arrumado No meu carango todo mundo quer andar O meu carango ele é quatro por quatro Já por reformar só vive cheio de mulher O meu carango já tem marca registrada Na minha cidade todos sabem qual é Quando vem de longe, solta no fumaço Carregar pra dar demais pulo em cima uma mulher Caramba bom é o carango que eu tenho Todo mundo tá no pó e não tem pra ninguém Caramba bom é o carango que eu tenho Todo mundo tá no pó e não tem pra ninguém No meu carango todo mundo quer andar Se quer dar uma voltinha é só você chegar No meu carango só tem zoeira Quando fica de bombeira a mulher anda quer andar Hoje Hoje Ao fim O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Eu quero dar um beijo em você e te provar Você me ensina a vida e assim a te amar Quando eu estou sozinho no meu quarto Fico a lembrar daquele teu jeitinho Sorrindo, vem me agarrar Você me deixa louco com teu jeito de amar Te olho o tempo todo, não me canso de olhar Você me deixa louco com teu jeito de amar Te olho o tempo todo, não me canso de olhar Te amo e te adoro, o que sinto por você não é mais segredo Não tenho medo de falar, não tô mentindo Eu falo mesmo, oh yeah Você me deixa louco com teu jeito de amar Te olho o tempo todo, não me canso de olhar Você me deixa louco com teu jeito de amar Te olho o tempo todo, não me canso de olhar Tem um cara que arrebenta aqui na parada, meu irmão Ele é um degra de CDI A hereda Vamos nessa galera da Bahia A galera do meu Piauí Que tá curtindo a máquina do sucesso Simbora! Você me deixa louco com teu jeito de amar Você me deixa louco com teu jeito de amar Te olho o tempo todo, não me canso de olhar Você me deixa louco com teu jeito de amar Te olho o tempo todo, não me canso de olhar Pode olhar! Não me canso de olhar 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 Não me canso de te olhar Você não pode invadir meu coração E depois me jogar na solidão Como se o amor fosse brincadeira Tantas noites de amor e de prazer E loucuras que eu fiz com você Ah, marcou demais, foi bom demais É impossível te esquecer Volta pra mim, vem meu amor Faço tudo pra não te perder Sem teu amor, não seja onde vou Não tem graça, eu não quero nem viver Volta pra mim, vem meu amor Faço tudo pra não te perder Sem teu amor, não seja onde vou Não tem graça, eu não quero nem viver Sem ter você pra mim Não tem graça, eu não quero nem viver Sem ter você pra mim Não tem graça, eu não quero nem viver Sem ter você pra mim Não tem graça, eu não quero nem viver Você não pode invadir meu coração E depois me jogar na solidão Como se o amor fosse brincadeira Não tem graça, eu não quero nem viver Não tem graça, eu não quero nem viver Não tem graça, eu não quero nem viver Sem ter você pra mim Sem ter você pra mim, vem meu amor Não tem graça, eu não quero nem viver Sem teu amor, não seja onde vou Não tem graça, eu não quero nem viver Sem ter você pra mim Não tem graça, eu não quero nem viver Sem ter você pra mim Não tem graça, eu não quero nem viver Sem ter você pra mim Vem meu amor Faço tudo pra não te perder Sem teu amor, seja onde estou Não tem graça, não quero nem viver Volta pra mim, vem meu amor Faço tudo pra não te perder Sem teu amor, seja onde estou Não tem graça, não quero nem viver Sem teu amor, seja onde estou Não tem graça, não quero nem viver Sem teu amor, seja onde estou Não tem graça, não quero nem viver Não tem graça, não quero nem viver Cadê o grito dessa moçada maravilhosa? Me diga o que é essa decisão? De deixar meu coração Me esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Eu sou louco por você Eu sou louco por você Eu sou um homem que te adora E você a toda hora Tem vontade de me ver Eu digo que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu curtir Eu sou louco por você Eu sou louco por você E a galera, quer me ouvir? Volta amor, volta amor, volta amor Mais um! Volta amor, volta amor, volta amor Me diga o que é essa decisão? Eu sou louco por você Esperando por você Esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Vou que ser好 Marma, vem ó Eu sou louco por você Eu sou louco por você Eu sou louco por você Diga que eu sou louco por você E a galera, quer me ouvir? Eu sou louco por você Eu sou louco por você Eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Maravilhosas! Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Um de pé no pé das mulheres Não pode acontecer Sabe por quem? Cai fora! Faga o show! E a sopona grita! E a sopona grita! E a sopona grita! E a sopona grita! E olha só essa gatinha, eu tô ficando arrepiado Bem-vindo, ela provoca, olha só seu remolado Se eu mando ela desce, se eu mando ela sobe Essa gatinha tá conto e com ela ninguém pode Olha só essa gatinha, eu tô ficando arrepiado Bem-vindo, ela provoca, olha só seu remolado Se eu mando ela desce, se eu mando ela sobe Essa gatinha tá conto e com ela ninguém pode Olha só essa gatinha, ela tá conto e com ela não tem mais E a sopona grita! E a sopona grita! E a sopona grita! E o seara grita! E a sopona grita! E olha só essa gatinha, eu tô ficando arrepiado Baby, baby, ela provoca, olha só seu remolado Se eu mando ela desce, se eu mando ela sobe Essa gatinha tá conto e com ela ninguém pode E a sopona grita! E a sopona grita! Ela tá conto e com ela desce, se eu mando ela desce, se eu mando ela sobe Essa gatinha tá conto e com ela ninguém pode Não para não, baby Que vocês são demais Não para não, baby Não para não, baby Eu tô com a chão Olha só essa gatinha Tô ficando arrepiado Baby, baby, ela provoca Olha só seu rebolar Se eu mando, ela desce Se eu mando, ela sobe Essa gatinha tá com tudo E com ela ninguém pode Olha só essa gatinha Ela tá quita demais Baby, faz uma gracinha Eu tô revendo o que a gente faz Não para não, baby Não para não, baby Eu tô gostando demais Não para não, baby Não para não, baby Eu tô gostando demais Não para não, baby Não para não, baby Eu tô gostando demais Não para não, baby Carlos Maia E forró remete A cama você me assanha, me arranha, me mata de amor Me faz de gato, sapato e é nessa que eu vou A soma dos toques de seu carinho é pura sedução Desejo paixão e magia num mar de emoção no meu coração É no mexe-remexe que o corpo se encaixa, que a gente se acha na tara se amassa É no mexe-remexe que o corpo se encaixa, que a gente se acha na tara se amassa É no mexe-remexe que o corpo se encaixa, que a gente se acha na tara se amassa É no mexe-remexe que o corpo se encaixa, que a gente se acha na tara se amassa Loucura de amor Chega mais! É Carlos Maia E forró remete Simbora! A cama você me assanha, me arranha, me mata de amor Me faz de gato, sapato e é nessa que eu vou A soma dos toques de seu carinho é pura sedução Desejo paixão e magia num mar de emoção no meu coração É no mexe-remexe que o corpo se encaixa, que a gente se acha na tara se amassa Loucura de amor É no mexe-remexe que o corpo se encaixa, que a gente se acha na tara se amassa É no mexe-remexe que o corpo se encaixa, que a gente se acha na tara se amassa Loucura de amor É no mexe-remexe que o corpo se encaixa, que a gente se acha na tara se amassa Loucura de amor É no mexe-remexe que o corpo se encaixa, que a gente se acha na tara se amassa É com forró remexe que o corpo se amassa Loucura de amor Eu quis dizer que o meu amor encontrei Mas não sabia que ia ter que mudar A minha vida E o meu jeito de sonhar Quando eu vivia preso na solidão Sempre sonhando em o amor encontrar A minha vida E o meu jeito de sonhar Oh, diga que você também me encontrou Sabe que esse sonho Sabe que esse sonho pra nós acabou Não há tempo pra pensar Apague essa luz Eu só quero te amar Beleza, bora Agora eu sei que isso não tem mais fim Eu vou levar essa morena pra mim Por toda a vida Eu só quero te amar Oh, diga que você também me encontrou Sabe que esse sonho pra nós acabou Não há tempo pra pensar Apague essa luz Eu só quero te amar Coco, gelado e pau É o comando X com você Agora eu sei que isso não tem mais fim Eu vou levar essa morena Eu vou levar essa morena pra mim Por toda a vida Eu só quero te amar Vamos lançar, porró Vamos nós Oh, diga que você também me encontrou Sabe que esse sonho pra nós acabou Não há tempo pra pensar Apague essa luz Eu só quero te amar Oh, diga que você também me encontrou Oh, diga que você também me encontrou Oh, ganou Valeu, filho, valeu, cubano X Esse é o caminhão Passar em malvado Cantando pra vaqueirama do meu país Oh, sim, bom Sou o rei da vaquejada Puxa o boi de dividir O que é de garrote, golo, se meter pelo caminho Valeu, bui Valeu, bui Valeu, bui Valeu, bui Minha maior alegria é feste a pâtação Pra ver a queda do boi o carro tem que ser macho O cavalo foi, o engenheiro, o boneco encostando o braço Quem tiver pra voz e querer, eu sei que eu desejo Valeu, voce, valeu, banqueira, no calo da vaquejada, vi o povo brasileiro Valeu, voce, valeu, banqueira, no calo da vaquejada, vi o povo brasileiro Onde que avião passa de malvado? Vamos lá, galera de Fortaleza! Valeu, comando X! Sou vaqueiro, não é x, puxa a manha é meu de x Sou o rei da vaquejada, puxa o boi desde menino O que é de garota e gordo, deram bem pelo caminho Valeu, voce, valeu, banqueira, no calo da vaquejada, vi o povo brasileiro Valeu, voce, valeu, banqueira, no calo da vaquejada, vi o povo brasileiro Valeu, voce, valeu, banqueira, no calo da vaquejada, vi o povo brasileiro Valeu, voce, valeu, banqueira, no calo da vaquejada, vi o povo brasileiro Vem o Gaúcho, fazê-lo, não faletas, não falo da baquejada, não falo vender Vem o Gaúcho, fazê-lo, não falo vender Paréns, fazê-lo, não falo vender Vem o Gaúcho, fazê-lo, não falo da baquejada, não falo vender Vem o Gaúcho, fazê-lo, não falo minder Vem o Gaúcho, fazê-lo, não falo vender Pra ver a queda do gol, o cavalo tem que sermacho Cavalo bom e ligeiro, boneco postando o braço Quem tiver bom pux은quer e birthday Traga aqui, que eu desenhavo Valeu, 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 vale Transcrição e Legendas Pedro Negri